O cara não sai da base, é o Pissing Shot Nossa, cara, eu sou, sou, não, não Eu sou muito vidente, galera, eu sou muito vidente Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o DishTrain, mando um vídeo pra vocês, galera Vamo com o Poit Blink, cara, vamo com o Poit Blink, galera E dessa vez aqui em busca do Trick Shot, parte 5, parte 6, sei lá qual é a parte, mano Mas vamo que vamo em busca desse maldito Trick Shot aí, galera E vamo lá, cadê os primeiros, cara, cadê os primeiros que? Eu quero saber cadê os primeiros que, ó E vamo tentar fazer o Trick Shot nesse vídeo, cara, vamo lá, vamo que vamo Vamo que vamo, vamo que vamo Tô, tô, tô Mais um aqui, já foi o primeiro Já foi o segundo, já foi o terceiro Já foi o quarto Não, mentira, não foi o quarto não, cara, foi o cara Foi só três, cara, foi só três, vamo que vamo, galera Que tá uma loucura louca esse mapa aqui, ó E tem um cara dando respawn aqui, já me deu uma facada Pera aí, mano, na humildade, no alt Não vem na faca não, cara, porque aqui eu tô estilo Thor hoje Tô inspirado no meu amigo Thor aí Ai, caramba, já morri, cara 4x1, já tô em primeiro, já tô em segundo, já tô em terceiro Nossa, velho, que loucura é essa, velho Que loucura é essa, os caras tão matando demais E vamo tentar fazer o Trick Shot, né, galera Vamo lá, os caras tão dando só Red Shot É isso mesmo, tio? Eu tô errando uma bala tensa nesses caras Nossa, velho, tô muito vesgo, cara Tô mais vesgo que o Luan Santana Igual a mulher do grupo que adotou Nossa Vai da frente Tem um cara de máscara aqui, cara Deixa eu tirar a tua máscara Nossa senhora Eu ia mirar no outro cara, pegou na cabeça Ó, eu tirei a máscara dele, beleza Agora eu posso matar, né Falei que é só tirar a máscara dele, galera Vocês viram? Eu falei Nossa, um canto de cara aqui Que isso é em shot O que foi isso, mano? Foi o preço em shot? What the fuck? Um milhão de cara ali no meio, velho Cê tá louco, tio Cê tá louco, tio Vamo em busca do nosso Trick Shot, cara Vamo em busca do nosso Trick Shot Cadê os caras? Opa Ai, caramba Tomei pro Choarão, cara Morri pro Choarão Tá tenso O cara tá gravando? Sim, cara Sim, tô gravando, mano Tô gravando, tô gravando sim, cara Tô gravando o hack aí Fila quem é hack Tô gravando Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Tem um aqui, ó Essa é essa aqui mesmo Ai, cara Deixa eu fazer o Trick Shot com você, mano Não me mata não, Bazinga Não me mata não, Bazinga Fica aí, Bazinga Fica aí, Bazinga Fica aí, Bazinga Sai daí não Não, Bazinga Não pula não, velho O Bazinga tá aqui, ó Vamo tentar pegar alguém ali Cadê? Vamo lá Tem um aqui Tem um escondido aqui, ó No cantinho, cara Sai daí, mano Volte Tem um Bazinga ali, ó Vamo lá Calma aí Ai, Bazinga Nossa Senhora Esse Bazinga agora Se expirou O cara tá levando geral aí Vamo que vamo Agora eu comecei a morrer Tentando fazer esse Trick Shot Papai Noelzinho aqui Morre, Papai Noel Não tá em É Natal ainda Tomei O cara ficou O cara ficou preto Na parede ali, velho Tava tentando correr Pra parede Foi isso, velho Opa Morrendo aqui, galera Tem um pouquinho roco Minha gripe A criança tá querendo voltar Essa maldição Opa Errei mais um Tá feia a coisa, hein Tá feia a coisa, hein Tem mais dois aqui Vamo que vamo Vamo liderar essa bagaça E vamo tentar fazer Nosso Trick Shot, cara Tem mais um Alguém entrando em mim aqui Nossa, quase que ia ser No Piercing Shot Mais um Foi Mais um aqui na faca Papai Noel, você de novo Papai Noel, morra Não é na... Ai, sem bala, velho Sem bala Por que eu sempre faço isso Pra Sheetek, cara Tem alguém atirando em mim Mas não sei da onde Catador de arma Pega sua arma, cara Eu vou tentar pegar sua arma Pega sua arma, beleza Pegou sua... Ai, caramba Pegou sua arma Agora eu mato aqui O Major tá me atrapalhando, cara Peraí, peraí Tô sem bala de novo, cara Vocês tão vendo Como eu sou novo, né, cara Nossa Senhora Da hora a vida Da hora a vida É assim, cara Um dia eu vou ser novo Outro dia você tá pior ainda Mas vamo que vamo Nossa, tem cara aqui Opa Morra Tá pegando os caracosta aí Mano, que feio, cara Não fica imitando Os outros, não O cara não sai da base É um pissing shot Nossa, cara Eu só sou... Não, não Eu sou muito vidente, galera Eu tô muito vidente, cara Por isso que eu sei Até quem vai ganhar copo Quem vai ganhar copo Sabe quem é? Quem vai ganhar copo Vai ser gana Vamo matar tudo agora Que eu fiquei inspirado Ai, caramba Eu sei você na faca, não, cara Eu não vou matar você na faca, não Porque você é meu brode Você é meu brode, né, mano Por que você me deu um tiro, cara Por que você me deu um tiro Tava conversando com você na boa E você me deu um tiro Por que, cara Você, major Sai daqui, major Ou major Não vem faca, não Major E aí, máscara da máscara Vou tirar sua máscara de novo Ai, caramba Tá muito zoeira essa sala É a sala da zoeira, cara A sala da zoeira é aqui E vamo que vamo, galera Vamo em busca Nossa Cara, não Tendo fazer outro Nossa Senhora Que bala foi essa, mano Pra que essa agressividade, hein E agora ela tá ficando toda aqui, ó Olha o manjo, ó Olha o Ai, caramba Olha esse bazinga, velho Esse bazinga é mito, velho Vamo lá, vamo lá, galera Bota pouquinho um kill pra acabar E eu não tento fazendo o trickshot, cara Nem sei se vai ser em busca do trickshot Porque eu não tô tentando fazer Ai, se tivesse alguém a mim, hein, velho Se tivesse alguém a mim, cara Porque eu não tô tentando fazer o trickshot Mas esse finalzinho agora Vai ser só em busca do trickshot Vamo que vamo Trickshot É trickshot Vamo lá Tem um ali, ó Vai ser daqui mesmo Vai ser daqui mesmo Ai, caramba Quase que matava o papai noel Peraí, recarrega Você embala Sai daqui, cara de máscara Quer morrer? Morreu, então Falei pra você sair, velho Você não saiu, né Na humildade Dá pra pegar alguém por aqui Peraí, tem um cara ali, ó Ai, caramba Vou oruxar aqui Vou oruxar aqui Vou ver o que dá Deixa eu correr aqui Peraí Sai da frente Não, não vou matar você na faca não, cara Sei lá, sei lá Deixa eu ver aqui Ó, aí na faca não, velho Eu deixei você viver na faca Que você faz com isso comigo, mano Tô aqui, bro Tô aqui, bro Tô aqui, bro Peraí, vamo lá, vamo lá Vai ser agora Me matei Que delícia, cara Que me matei, mano Ó, vocês viram que eu não tô matando ninguém na faca Eu tô indo na humildade Os caras que tão indo na faca aí comigo Já tem um aqui, ó Vai ser nesse meio Ai, caramba Tá foda, velho Tá foda esse flip shot Não é fácil, cara Se eu não quisesse fazer E aí, galera, beleza? Tudo bem aí com vocês? Beleza, beleza? Tô passando aqui Deixa eu passar aqui de boa, beleza? Peraí Peraí Opa Peraí 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 Vou pular aqui Vou pular aqui, galera Acabou a bala, acabou a bala Tem que pular Vem, vem Primeiro você Peraí Peraí que tá vindo um bonde Ai, caramba, velho Matei o painel de novo, cara Deve tá puto Falta um pouquinho um kill pra acabar, galera Falta um pouquinho um kill, cara Vamo tentar, vamo tentar Ai, caramba Vamo tentar nesse daqui, ó É nesse daqui, meu Ai, tô atirando Tô atirando no rumo, cara Tô atirando no vento Não mata, não, galera Não mata, não Não mata, não, meu time Tentou que fazer o trickshot, cara Tentou que fazer o trickshot, cara Tentou que acabar essa série maldita, cara Não aguento mais fazer em busca do trickshot, galera Vamo lá, vamo lá Cadê os cara? Tem um aqui, vai ser você mesmo Vai ser você mesmo Ai, se tivesse pegado mais um pouco em cima, velho Não Caramba, vamo lá 98, 98 Tô do estilo Vai acabar, vai acabar Não dá tempo, não Não dá tempo, não, cara Só se você for um ninja Um ninja coreano Vai dar tempo Vai ser Ah, nesse aqui tá Não dá pra fazer o trickshot Nossa, o cara virou um mortal Carrapado E vamo acabar Vai acabar Acabou, galera 23 barra 13 Aí eu fiquei Nessa sala Que foi mais zoeira Que em busca do trickshot, cara Então é isso, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo, cara Se você gostou Deixe seu like Gostar, que ajuda muito, cara Na notificação do vídeo, galera Isso também me motiva De trazer novos vídeos pra vocês Isso mostra que vocês Tão curtindo o vídeo Tão curtindo essa zoeira Toda que eu tô fazendo aí Nos vídeos Então é isso, galera Deixe seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal E é isso Vamo tentar fazer em busca Do trickshot de novo Essa bagaça Que é essa maldição Que é difícil pra caramba, cara E é isso Valeu, falou Abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau